Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para a leitura de como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Eu sou Beth Gravina e você está no Sagrado Canal Católico. Boa leitura. Capítulo 4, parte 4. A prova de Anselmo não convenceu muitos dos filósofos posteriores, incluindo São Tomás de Aquino. Embora uma minoria tenha insistido em que Anselmo estava certo, mas ao longo dos cinco séculos seguintes e até mais além, a grande maioria dos filósofos viu-se compilida a levar em conta o raciocínio do santo. Muito mais significativo que as seculares reverberações desse argumento é, no entanto, o compromisso com o uso da razão que os escolásticos posteriores assumiram de modo ainda mais efetivo. Outro dos primeiros escolásticos importantes foi Pedro Abelardo, 1079 a 1142, um mestre muito admirado que lecionou durante dez anos na escola da Catedral de Paris. Em Sic et Non, sim e não, cerca de 1120, Abelardo elaborou uma lista de aparentes contradições citando passagens dos primeiros padres da Igreja e da própria Bíblia. Qualquer que fosse a solução para cada caso cabia à razão humana e, mais concretamente, aos discípulos de Abelardo resolver essas dificuldades intelectuais. O prólogo de Sic et Non contém um belo testemunho da importância da atividade intelectual e do zelo com que devia ser realizada. Apresento aqui uma coleção de afirmações dos santos padres pela ordem em que delas me lembrei. As discrepâncias que estes textos parecem conter levantam certas questões que devem constituir um desafio para que os meus jovens leitores concentrem todo o seu zelo em estabelecer a verdade e, assim agindo, cresçam em perspicácia. Como já foi definido, a primeira fonte de sabedoria é a inquirição constante e profunda. O mais brilhante dos filósofos Aristóteles encorajou seus alunos a assumir essa tarefa com todo o peso da sua curiosidade. Disse ele, é tolice que alguém faça afirmações rotundas sobre estes assuntos se não os dedicou muito tempo. É prática muito útil questionar todos os detalhes. Ao levantarmos questões, começamos a pesquisar e pela pesquisa atingimos a verdade, como disse aquele que é a própria verdade. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele demonstrou-nos isso pelo seu próprio exemplo moral quando foi encontrado, aos 12 anos de idade, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Aquele que é a própria luz, a plena e perfeita sabedoria de Deus, quis, pelas suas perguntas, dar exemplo aos seus discípulos, antes de tornar-se modelo de mestre com as suas pregações. Portanto, quando cito passagens das escrituras, é para estimular e incitar os meus leitores a pesquisar dentro da verdade e da maior autoridade dessas passagens, com a maior seriedade que essa pesquisa possa ter. Embora o seu trabalho sobre a trindade lhe tenha acarretado uma censura eclesiástica, Abelardo estava em grande sintonia com a vitalidade intelectual do seu tempo e partilhava com ela da confiança na capacidade da razão que Deus concedeu ao homem. Era ele um filho fiel da igreja e o seu trabalho sempre se orientou para a construção e fortalecimento do grande edifício da verdade sustentada pela igreja. Disse certa vez que não desejava ser um filósofo, se isso significasse rebelar-se contra o apóstolo Paulo, nem um Aristóteles, se isso significasse separar-se de Cristo. Os hereges, disse também, usaram argumentos da razão para atacar a fé. E por isso mesmo, era muito conveniente e apropriado que os fiéis da igreja fizessem uso da razão para defender a fé. Embora tenha feito levantar algumas sobrancelhas na sua época, o uso que fez da razão para refletir sobre os assuntos teológicos viria a ser assumido por escolásticos posteriores, culminando no século seguinte, em São Tomás de Aquino. Nota-se claramente a sua influência em Pedro Lombardo, 1100 a 1160, que deve ter sido seu aluno. Arcebispo de Paris, durante um breve período, Pedro Lombardo escreveu As Sentenças, uma obra que se tornou um texto básico para os alunos de teologia dos cinco séculos seguintes. O livro é uma exposição sistemática da fé católica em que se abordam numerosos assuntos, desde os atributos divinos até questões como o pecado, a graça, a encarnação, a redenção, as virtudes, os sacramentos e os novíssimos, morte, juízo, céu e inferno. De modo significativo, procura combinar a confiança na autoridade com a disposição de empregar a razão na explanação dos temas teológicos. O maior dos escolásticos é, na realidade, uma das maiores inteligências de todos os tempos foi São Tomás de Aquino, 1225 a 1274. A sua imensa obra, a Suma Theology, levantou e respondeu a milhares de questões em teologia e filosofia que vão da teologia dos sacramentos até a guerra justa ou a questão de saber se todos os vícios deveriam ser considerados crimes. São Tomás disse que não. Mostrou que Aristóteles, tido por ele e por muitos dos seus contemporâneos como o ponto alto do pensamento profano, podia ser facilmente harmonizado com os ensinamentos da igreja. Os escolásticos discutiram muitos temas significativos, mas nos casos de Anselmo e Tomás de Aquino, prefiro concentrar aqui o foco na existência de Deus, talvez por ser o exemplo clássico do uso da razão em defesa da fé. A existência de Deus pertence àquela categoria de conhecimentos que São Tomás considerava poderem ser atingidos tanto por meio da razão como da revelação divina. Já vimos o argumento de Santo Anselmo? São Tomás, por sua vez, desenvolveu na Suma Theology cinco vias para demonstrar a existência de Deus e descreveu-as ainda mais amplamente na Suma Contra Gentiles. Para se ter alguma ideia do caráter e da profundidade da sua argumentação neste ponto, deve-se ver como aborda a questão pelo ângulo do que é conhecido tecnicamente como o argumento da casualidade eficiente. E tomando por empréstimo um pedaço do argumento sobre a contingência e a necessidade. Entenderemos melhor a visão de São Tomás se começarmos com uma experiência imaginária da nossa vida corrente. Suponhamos que eu queira comprar meio quilo de peito de peru em uma mercearia. Ao chegar lá, sou informado de que tenho que pegar uma senha antes de poder fazer o meu pedido. No entanto, justamente quando estou a ponto de pegar essa senha, dizem-me que tenho de pegar outra senha para poder pegar a senha anterior e que justamente quando estou para pegar esta última, devo pegar ainda outra. Deste modo, tenho de pegar uma senha para pegar uma senha, para pegar uma senha a fim de poder fazer o meu pedido no balcão da mercearia. Suponhamos ainda que a série de senhas requeridas é infinita, isto é, e cada vez que pego uma senha, descubro que existe uma senha anterior e devo tê-la em meu poder antes de pegar a seguinte. Nessas condições, nunca chegaria ao balcão. Por todo sempre, daqui até o final dos tempos, estarei correndo atrás de senhas. Tratação e outra senha. Obrigado.